Renata Zivas começa, joga a mão pra cima, geral! Geral, 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 geral! Olha isso, tem várias mal baixadas, não solta o bichinho ainda não, Alô, Alisson, por aí. Geral, é geral, é geral, é todo mundo da praça, geral, geral, geral. Aí, pode soltar agora, pai. Vem, 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 eu amo! Vsom por ela igual Shakira, ela foi trouxa igual Fincare, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas a postada estrela verde, era melhor do que você, vai morrer ou vai matar? Vai, 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 vem, 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 vem ainhada de cara! Rima de 3, 2, 1 Eu pensei que não ia chegar no tempo certo Pra subir no palco pra fazer meu trabalho Só que 30 segundos é o que eu preciso Então eu tenho o tempo necessário Vou matar o basque Agora você não vai passar de fase, você vai parar no chão Quero ver se você vai segurar a responsa E vai peitar a bronca de ser o maior campeão Você sabe que é força total Gosto de matar os vulcão Mano, eu domino a maquininha Pra esse cara, mano, agora é tchau Pode falar o que quiser Hoje você vai tomar no cu Na zona norte você tá sem norte Só pulsa lá hoje e aponta pro sul Então saia daqui Saia daqui, mas você saia sorrindo Eu falei de sul, mandei você tomar no cu Não tá vindo Mas aí eu pensei que ela ia perder E o freestyle tá sempre fluindo Como tipo o preço do pré-sal Meu nível tá sempre subindo Seu nível tá sempre subindo Só com o pré-sal tá sempre sendo sugado Porque cê suga a energia da plateia Fez os seus versos cansados Cê entendeu? Qual que é a fita? Porque o pré-sal é super faturado Igualzinho o MC que manda as rimadas Clichê é super estimado Eu não sou esses caras Eu tenho que rimar de verdade Se eu quiser ganhar Eu tô de maior campeão Essa daí todo dia eu tenho que segurar Mas não tem maior nem melhor A gente é da mesma pesagem Não sei como que funciona Se botaram no ringue Nós ainda é uma pesagem Mas um beijar a taça e o outro beijar a lona É desse jeito, Renan Então, quando eu saio que não arruma nada Fica aqui sem a piada Cê quer matar o Ruval? Ele nem eu Tira o fiperama da tomada Vamos que vamos daquele jeito Meu gerado, os três, dois, um Três votos básicos Básicos um a zero Nada tá perdido Quem terminou conversa E tudo que vai Volta! A mão, a mão pra cima Geral, 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 geral Vem, Aluado Solta Sai da frente O que é isso? Vai, gente Só tipo cida, piscina, o vagabundo vagando Esse mundo com a beca na loja A melhor de casa, o perfeita, o que é assim? Mas é assim, vocês gostam, não gostam Bate-se, cara, é nóis 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 30 segundos é o que você precisa Só pra ficar no quase Eu preciso de 30 segundos agora E brincar a próxima fase Eu tô sempre correndo contra o tempo 30 segundos pra mim é pouco Porque mano, eu tenho família na minha casa Eu não posso meter o louco Eles tão esperando Eu não tá com dinheiro Eu não posso falhar Toda vez que eu fiz aqui É pra fazer caminhada concreta Pra minha pegada não se espalhar Pra todo mundo saber Que eu pisei Não é calçada na cama Que tá calçada na lama Por isso mano, ninguém se engana Quando vem minha caminhada na rua Ela tá concreta e não foi com cimento Foi com talento Foi com tudo que eu fiz E acima de tudo com merecimento É, tipo pra ser convocado Na seleção lá do Tite É merecimento e talento Tem coisas que você não existe Eu também tenho família Também deixei a minha coroa em casa Eu nem sei se ela vai estar lá quando eu voltar Ou se ela vai bater as asas Então irmão, você sabe qual que o lado Que a corda arrebenta Sempre do lado que é o quebrada E eu sou quebrada Você me representa Puta Vou reconhecer Sei o que aconteceu Vários anos a gente se estrompou Uma vacota lá atrás não morreu Quem dera aquela cota A gente falasse que ia viver isso hoje em dia Lá em 2018 Essa pita aqui era a mera utopia Reconheça Só que a gente nunca equiparou Tô no underground E a vacota foi o underground Que me sustentou Questão de merecimento Vou falar pra esse cara aí Bora Eu acho que eu também tenho merecimento Olha o tanto que eu já gastei de sola Meus jogados 3, 2, 1 Dois votos Basque Um voto terceiro Basque para a próxima fase Muito barulho pro Renan das Rimas A fase H